Bom dia Você tem fechadura com digital? Tem uma modelo só aqui Essa não é minha digital Essa aqui é Hoje eu acordei desse jeito Com barulho, mas muito barulho Só que você não acorda, né? Eu ainda não tô acordado ainda, tô meio dormindo Em português assim, o mundo pode tá acabando e ele tá dormindo ainda Eu não sei como ele consegue, eu queria ter esse dom Mas esqueci um pouco da chave que agora só tem carro aqui As coisas lá em casa tão arrumando, né? Como vocês viram, tá um barulheiro danado Sem contar também que a gente precisa de uma fechadura Que abra com digital, porque é muito mais fácil e mais prático Vamos? Bora Acabou a bateria do meu microfone Eu fiquei gravando o tempo todo, aí acabou Essa aqui, pra quem não sabe, é a casa que a gente morava Antes de mudar pra casa nova Tem que ficar levando e trazendo um monte de coisa Complicado Tem algumas roupas aqui, na verdade tem muita coisa pra levar Mas o mais importante, a gente deixou aqui, né? O quê? A geladeira Eu nem uso Eu tô levando aqui o filtro e também o micro-ondas Só que a geladeira vai ficar aqui, porque não tem como levar Ela agora, tem que contratar um caminhão Na verdade, pensando bem, o Affer tá voltando de São Paulo hoje à noite Ou seja, quando ele for levar o computador dele, a cama dele No caminhão, a gente pode pedir pra ele levar a geladeira também Mas eu tô pensando seriamente em dar essa geladeira pra minha mãe E comprar uma maior pra mim Porque querendo ou não, essa geladeira aqui É uma geladeira que eu comprei pra gente usar assim, rapidamente E o meu sonho sempre foi ter uma geladeira de duas portas Então eu tô pensando muito, muito mesmo pra comprar uma geladeira de duas portas Eu quero muito uma geladeira daquela Tchau, Mônico Tchau, Edu Tá com saudade já? De quê? Saudade de você poder ir no quarto das pessoas e conversar Mano, eu só vim aqui pra dormir, né? Faz três dias que eu só vim aqui pra dormir e eu nem fico aqui Você vai ficar aqui hoje o dia todo, então? Eu vou, né, amor? Hoje eu tenho que gravar vídeo Quero ver, hein? Se você levantar aquele drone, ele sai Eu tentei Não, mas eu vou dar uma cutucada nele com um pedaço de pau Ele vai querer cair Não, ele não tem como Aí você vai ter que ser esperto Não tem como ele levantar e... Por quê? Não dá? Não Tem que pegar aquele bagulho... Tem que deixar ele no chão, sincronizar Mas dá pra berrar Eu sei que dá Quer tentar? Eu quero, não é nada impossível Você disse? Olha, não queria falar não, mas hoje tá complicado Só que dentro de casa hoje tem o Dentinho Que veio trazer a máquina de lavar roupa pra gente Tem também o encanador que tá arrumando ali o cano que tava estragado Tem o piscineiro também que tá arrumando a piscina que não tá funcionando Tem o chaveiro que tá colocando a nossa porta ali Que é pra abrir com senha E daqui a pouco vai chegar também o cara que instala o filtro Eu não tenho coisa que fazer nada É uma hora pra cima, outra hora pra baixo Daqui a pouco tem que ir no banco Depois tem que sacar dinheiro pra pagar o pessoal Meu Deus! A vida de gente adulta não é legal Eu não recomendo Esqueci de falar Meu drone tá ali em cima ainda Além de eu estar com a sorte De tudo estar dando errado aqui Aparecer um probleminha Cada dia Eu acabei prendendo meu drone em cima da árvore É a vida Eu só faço merda E aí, doutor Edu? Subir naquela árvore agora lá? Pegar aquele brinquedinho que tá lá? Estragando No sol, na chuva Vai morrer se você subir lá Vamos lá, vamos Vou tentar morrer, tá? Não, vamos ligar pra algum cara que faz isso Tem aqueles carrinhos, sabe? Que sobe Acho que eu conheço Nossa Ó o céu, tá bem bonito Seria um belo dia pra filmar de drone Seria um belo dia pra machucar a mão O que você fez? Ele caiu de lá em cima Fui pegar e bateu na minha mão Fez um corte Eu falei pra não pegar, seu besta? Ah, ia, ia Ia patifar no chão E ia afogar ali ainda Mas é melhor que machucar, né? Mas afogou ainda Um pouquinho Tem que esperar secar pra ver Bateu na minha mão e... Falei, ia vir que nem uma pedrada Foi molhar essa parte Só esperar secar E ligar ele pra ver Nossa, cabeça dura? Você não acredita? Deixa eu ver a mão Meu Deus Você foi pegar com a mão Ah, ia fazer que jeito? Deixar as cair Não, tá louco Tá louco, louco Eu vou machucar a mão Olha, caiu igual bosta Vamos ligar ele? Não tem bateria A gente tá carregando Limpar ele então Tem que lavar sua mão pra ver se não deu nada Rebrou aqui, ó Pode encaixar Ah, ele aguenta umas... Um pouquinho Uma resistência, né? Água, né? Deixa um sol lá por cima O dia está acabando A gente está quase terminando Tudo que tem que fazer aqui Daqui a pouco eu vou mostrar As coisinhas que foram feitas Mas... Eu ia falar sobre isso O Portuguinha resolveu Lavar o carro dele E ele vai lavar o meu também Então... Boa sorte, gente Muito obrigado O que? Por lavar o carro Ah, você me subornou, rapaz Eu não subornei, não Carro bonito é essa coisa, né? O que? Chama atenção Ah, você tá falando do meu carro ali? Não, tá falando do meu Ah, entendi Como você vai colocar os dois juntos? Ah, eu vou tentar fazer alguma coisa aqui Quer que eu te ajude? Arrumou o pneuzinho? Opa Aí sim Virou lavar rápido agora Vou ter que lavar uma moto também Lava, Bruno? Tá feio, mano Tá feio, mano Virou lavar rápido agora Vamos entrar em partes aqui então Piscina O cara veio aqui arrumar hoje Mas não está completo ainda Porque está faltando algumas coisinhas Parece que ele vai ter que entrar em contato Com quem fez a piscina Para arrumar Porque não está dando certo Aqui tinha um vazamento Os carinha estavam corrigindo aqui hoje Está tudo perfeito Corrigido Filtro Eu ainda não consegui instalar Porque a mangueirinha desse filtro aqui É mais grossa do que essa Que está aqui atrás E vai lá dentro do armário Passa por lá de baixo Até chegar aqui Micro-ondas também veio para cá Frigo barzinho também E a máquina de lavar roupa Caso precise lavar alguma roupa Agora o último e mais complicado A porta A gente já instalou a porta Já fez tudo Só tem que registrar a digital Para abrir a porta com o dedinho Esse é seu Mavic? Era ele As duas câmeras Como que você tirou ele lá de cima? Um amigo de boquinha veio de escada Tacou ele lá de cima Mas deu ruim? Não, o Boca colocou a mão Até quase furou a mão Mas estragou? Aparentemente não, né? Vamos ver Tem que ligar depois Ah, parece que está tudo certo, né? É, igual falei Aparentemente Nossa, está caliente da câmera quebrada Não, mas aí foi eu quebrei Porque estava sujo Hum, que dó, né, mano? Esse drone aqui é mó top Ele é o melhor drone que tem Se fosse o Fanta Você ia ficar menos triste, né? Eu não ia, não E por final A mais interessante A coisinha que eu comprei Que é a mais legal daqui Inclusive Ela fala comigo Essa daqui é a minha porta Se liga A gente vai fechar Ela já falou que está trancada Ou seja Não consigo abrir Para abrir eu vou fazer assim, ó Só com o dedinho Aí sim, moleque Deixa eu tentar arrombar essa borda Agora vamos ver se vai dar certo Agora que não vai descobrir Se funciona ou não Espera lá, vai lá Tem que pegar e passar o dedo, né? Deixa eu dar o dedo mais claro Vai lá Tem que passar o dedo aqui? É Aí, Edu É, moleque Olha ele, fecha sozinho Vamos ver se eu consigo ver Ainda fecha sozinho aqui Tipo assim, ó Sai daqui seu saco Quer ver, ó, fechar? Eita, pego É, agora ninguém mais entra na sua casa Sem sua permissão E só reconhece o dono, parceiro Ah, tinha cadastrado a digital do Portuga Isso aí fica fácil Abra aqui, Edu Senão eu tenho que abrir a água lá Hello, City Você gostou? Da hora, hein? Muito louco Agora não vai acontecer nada De alguém tentar entrar dentro de casa A gente pode ficar lá dentro Deixar os outros aqui na frente Abre a porta aí Pode entrar, entra Se conseguir Foi pra vocês aí, ó Se eu chegar aqui tem que estar aberto, hein? Portuzinho, lava a mão também, tá? Se der tempo Tá ficando escuro Tu lava rápido até achar Deixou os caras lavando aí Ficou no WhatsApp, né? Fui lavar Os caras sumiram Lavei metade do carro Já os caras tudo lá Com o braço cruzado lá Falei, vou no banheiro rapidinho É, faz meia hora que eu tô ali O Boquinha conseguiu recuperar o drone Parece que tá normal Só preciso colocar a bateria aqui pra carregar E é que ela vai carregar, né? Uh, tá carregando, tá carregando Depois de carregar a gente testa o drone Pra ver se tá funcionando Olha, foi bem cansativo hoje Corri atrás de um monte de gente Pra tentar arrumar as coisas Mas finalmente deu tudo certo Consegui arrumar o pneu do carro Que tinha furado O Boquinha conseguiu pegar o drone Que tava lá na árvore enroscado Mano, tava numa maré de azar Mas beleza, conseguimos Eu fico muito feliz Porque além de conseguir A gente tá fazendo uma coisa Que é uma coisa pra mim E velho, essa é a melhor sensação do mundo Por quê? Porque, por exemplo Eu coloquei a porta ali com a digital Que abre com o dedo E é uma coisa que eu não poderia fazer Numa casa alugada Mas como é minha casa Eu posso comprar um negócio daquele E colocar Porque, pô, é meu Nunca mais vai sair dali E eu me sinto muito feliz Ficou bacana Eu acho que ficou bem da hora Eu só tenho que aprender A manejar muito bem ela lá Pra não dar nenhum erro, né? E quem sabe um dia ficar preso pra fora Mas é isso Eu vou arrumar aqui Minhas coisinhas aqui no computador agora Porque tem um monte de coisa Que tem uma desordem E mais tarde Eu vou encontrar o nosso amigo Áfrio Que tá vindo de São Paulo Ele foi fazer alguns eventos em São Paulo E ele vai vir aqui E ficar um tempinho com a gente Na verdade, né? Não é um tempinho É até a gente ir pros Estados Unidos Porque daqui a um dia A gente vai mudar pra lá E vai aprender a falar inglês Meu Deus do céu Eu tô muito ansioso pra isso Eu vou lá na nossa casa Quando a gente tiver lá Eu dou um troço pra vocês Não sei se você vai querer pegar alguma coisa lá E tal E eu acho que já é melhor levar as coisas pra ir hoje, né? Você que sabe Só não dá pra trazer cama Ah, não dá Não dá nada, não Vem pra cá então, direto Mas o computador Eu tô aqui no outro Usa o notch Eu não achei o carregador do notch Eu tava sem Só tem um problema, amigo, lá em casa Não tem mais internet Tudo bem, a gente usa o notch Desistiu? Desisti, desisti Tá, vem A hora que você chegar Eu vou lá te buscar na portaria Tá, tá beleza Falou Oi E a mão, deixa eu ver Cortou Ah, um cortinho só De boa, relaxa Noteback, Sara Portuga vai apagar Cadê ele? Portuga tá tomando o bunt Esse é ele Ele acha que ele vai escapar hoje Olha os carros limpinhos Os dois É bom ele tomar banho Ele faz uns três dias, né? Ele não toma Quais? Olha, brilhando, ó Tá mais limpinho agora, né? Antigamente ele não tomava banho mesmo, né? Hoje em dia ele comprou o ABM Tá tomando banho Não faz tempo que eu botei na linha, né? Tá mais limpinho Você entrava no quarto dele Passava a mão na parede assim, ó Parecia óleo Espingava gordura Isso aí é outra coisa Que ele fez no quarto Não é, não é, não O corpo dele inteirinha Tipo, era oleoso Oleoso, mano? Ele lava nele assim, ó É, eu cuido aí Escorria Botei horda Vou andar limpinho agora Ó, tô tomando banho Tá demais, né? Vim aqui comer, gente Porque o Portuguinha vai pagar hoje Tô muito feliz Tá acontecendo várias coisas boas hoje Tá doido? Eu falei que ia pagar? Falei nada Eu vou pagar Tá, tá bom Tá bom Tá bom Para, para Para de apertar Vai ser Cara chato Obrigado, Portuguinha Obrigado, tá? Desalimenta nossas barrigas Qualquer coisa melhor Depois que um dia inteiro corrido Comer um outback Na conta do nosso amigo Portuga? Tem coisa melhor boca Só chocolate standard Que vai vir depois Na conta do Portuga Na conta do Portuga Eu tô tentando ligar aqui pra gerente Pra ver se ela Dá um crédito especial pra mim aqui Porque eu tô vendo Que ferruza a situação Ou você lava a louça ali Que vai ter um pouquinho a mais Um pouquinho? Prato é o que mais tem ali Portuga Relaxa Prato ali é mato Prato, garfo Alô, do banco Pode colocar o que? Pode Tá querendo Vou colocar aqui dentro Esse negócio aqui Só para Colocar Tá muito vazia Por que tem que ser no meu carro Não é no Portuga? Eu criei com você Fiscar tão da Porsche Nada a ver Tô acompanhando meu amigo Dá pra abrir, né? Como é que eu abro? Consegui abrir? Não Não sei não O número secreto não É sem quebra Pelo que eu vi Vou ficar preso em casa, hein? Não quer coisar Você não deixou ela abrir? Você escutou ela falando com você? Ah, tá Ela fala Não sabia Nunca deixou um negócio triste não Ah, alguém puxou Foi o Afro Por isso que ela não abre Tranquei Vai lá, Portuga Mostra pra eles Os robôs estão dominando O caso, Edu Agora Que mágico Tchau, galera Guarda agora aí Você tem que ir aqui Esperar um pouquinho E passar o dedo Eu saio daqui Tava uma fechadura normal Volta um negócio falando Mano, eu não entendo, mano Vocês são doidos Por que que tem um afrinho ali? Tcharam Você ganhou a entrada para o paraíso E você vai embora Então é isso aqui Mano, olha o tanto De mosquito Que morre nessa lâmpada Olha lá a parede Mano, é muito Ou uma lâmpada amarela Ali é amarela Ali não tem mosquito Olha lá pra você ver Naquela outra Não, mas é só na cozinha, Boquinha Aquela menina da porta Ele fala demais, mano Edu Ele fica conversando com os outros Que da hora Quando eu tava aqui Não tinha esses negócios todos Não, cara Grave as gavetas pra você ver O que que tem aqui dentro? Não, eu fiz tudo de vermelho e preto Que maneiro Olha isso Não, não, não Deixa isso aí Vermelho e preto É perigoso Ele chacoalhou lá O drone foi cair Eu segurei Ai Sinto eu, hein Imagina Ele ainda voa? Quer? Vamos testar? Vamos ver Aparentemente tá normal Mas você viu que a câmera tá solta? Como assim? Aqui, ó Vira Hum, o gimbal desparafusou Ou quebrou Coloca a gente consertar tudo, ué Não, o gimbal só soltou Tem um parafusinho É, quebrou mesmo o gimbal, né? Não, não chegou a quebrar Ele encaixa ali embaixo Ele desencaixou só Ô, meu quarto é aquele ali, né? Na sala? Não, aquele quarto é lindo Vazio Por que não? Tem até uma das roupazinhas bonitinhas É de menina Frozen Se você quiser o efeito ele Deixa o, assim, neve lá dentro Olha como tá aqui, meu Por enquanto tá assim, ó Bem arrumadinho Não tá mais bagunçado que o meu quarto lá na outra casa Mas se você quiser eu durmo aqui também Não ligo pra bagunça, não Que tem, né? Gostosinho Queda do portugal Sai! Só pra ele ficar meio nervoso, né? Vocês sabem que ele vai ficar aqui, né? Por tempo limitado Mas é isso O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que todos vocês tenham curtido Se você gostou, já sabe Deixa um likeão E eu tô rindo agora embora Um beijo pra quem quer Um abraço pra quem não quer Valeu, falou e... Fui!